Salve, salve, galerinha. Olha bem. E aí, meu brother, beleza? Sua alegria. E aí, meu brother, beleza? E aí, meu brother, beleza? Isso aqui, pra quem não conhece, é o Bigode, rapaziada. Nosso amigo russo aí. E esses jovens aí, mano, conta a história pro pessoal aí, o que vocês estão fazendo aqui, velho? A gente veio relembrar a nossa infância, ter dor de cabeça, mexer com o mobilete de novo. Vemos lá de Santo André buscar essa... Aí, ó. Essa xinforínfala. Pode chamar de xinforínfala. Xinforínfala vermelha. E aí, vocês deram uma voltinha? Acharam o que da mobilete? Chique no último, bom demais. Dá pra gastar mais um dinheiro em cima, não dá não? Dá pra gastar mais um tanto aí. Ó, aquele ali disse que vai gastar uns 4 mil ainda em cima dela, hein? Só pelo desconto que eu dei, hein? Aí, ó. Diz que vai colocar neon, vai fazer um monte de coisa, né? Só não pode... Ó, seguinte, rapaziada. Tá vendo essa mobilete aí, ó? Que ano que é essa mobilete, Russo? Essa daqui era 89. Aí, já quebrou, mano. Um tapa desse aí, meu Deus do céu. Um tapa forte desse aí. 80 aí? 89. Como você sabe? CB. Pra saber, tem que ser B, ó lá. Exatamente. É isso aí, ó. Ele achou graça, ó. Então, é isso aí, rapaziada. A mobiletezinha vermelhinha tá indo embora aí. Como que é seu nome mesmo, meu querido? Reginaldo. Reginaldo. Faltou ser o Reginaldo de Campinas, não é? É do ABC, né? E você, meu querido? Andy. O Andy? O Andy de Campinas. Andy de Mobilete. Vocês estão entendendo já, né? Andy de Mobilete. Mesmo se você for vir com ele. Você vem andando de Mobilete. Eu já falei aqui, ó. Se fosse pra ir rodando, dava pra ir, né? Pena que... Ó a chuva aí, ó. Vai vir água. Vai vir água. Aí, não. Eu mostro, a única parte que eu mostro do céu tá azul, ó. Olha aqui, ó. Vou falar que não é mentira. Ó, como eu tinha mostrado lá no vídeo. A Mobilete já tem detalhes. Não é a Mobilete perfeita. Você mesmo viu. Ele falou aqui. Ele achou todas as imperfeições da Mobilete, ó. Achou tudo. Mas tá aqui, ó. Olha só. Tá top. Uma das coisinhas que vai ficar perfeitinha nela aqui, ó. Ó. Coloca aí a capa nela. Banco original, XR. Eu não quis pôr vermelha. Só coloca aí por cima. Só pra nós ver como é que ficaria. Só pra gente ter uma noção. Nossa, já dá pra chamar de Papai Noel. Olha que daorinha, cara. Ficou bonita, meu. Vai ter que levar, hein. Não tem desculpa. Vai ter que comprar, ó. O legal é o seguinte. Essa capa, ela é de época, bem antiga. Ainda tava na embalagem da Calói. E, ó. Diferentemente de todas que você vê por aí hoje em dia. Além da costura ser certinha, ainda tá aqui, ó. Calói. Certo. Não, e o detalhe. A bordinha pra você espetar e não rasgar a capa. Tá vendo? A bordinha dupla, ó. Isso é bacana. Centralizadinha, bonitinha. Não, ele aí tá amarrando pra não ter certeza que ninguém vai pegar, né. Nem a chuva, nem nada, ó. Que aí ninguém vai parar. Aí, rapaziada, ó. Muito topzinha mobilete. Acorda, Jeff. Acorda, mano. Aí, ó. Tá indo embora com o escapamento. Eu vou falar aqui, cara. Eu não me apego muito às coisas, não. Eu preciso de outras coisas. Eu pego, eu curto, eu tiro o melhor que eu posso fazer a manutenção. Deixa legalzinha. E depois disso, eu tento passar pra alguém que vai conseguir curtir mais do que eu, né. A minha intenção é essa, rapaziada. É montar a mobiletezinha aí e entregar. Seja ela em perfeitas condições, estéticas, mecânicas e tudo. Ou uma mobiletezinha aí pra quem queira tá mexendo um pouquinho e tá um caminho mais fácil. Não, que nem você falou, dor de cabeça, né. Mas eu acho que pra ter dor de cabeça, vocês compraram a mobiletezinha errada, meu. Pra ter dor de cabeça, tinha que ser a outra que eu vendi antes. Que aquela tava precisando, né. Aquela podia chamar até de dor flex. Junto com ela, vem um monte de problema. Mas tá aí, rapaziadinha. Vocês gostaram da mobilete? Falando sério aí, ó. Pela primeira, cada um deu uma voltinha. Não tem como dar aquele feedback perfeito, né. A melhor mobilete do mundo. Daqui a uns dias nós conversa, né. E o vendedor vai falar isso mesmo. Não, é o que eu sempre falo. O pessoal chega com o mobilete aqui. Não, mas o cara que me vendia, eu falo que é só o carburador. Mano, o cara que vai vender, ele fala que você quer ouvir, não é? É lógico. E eu já falei misturado. Eu falei, ó, tem coisa... Ele queria ouvir mais barato, mas eu falei, não pode, ó. Não teve jeito. Não teve jeito, ó. Pagamos o preço. É isso aí, mano. Obrigado. Tamo junto. Curtam bastante essa mobilete aí. Eu agradeço bem, mano. Cadê você? Quero que vocês curtam aí, ó. Já pagou, já tô gastando já, mano. Aí, ó. Você tem que dar uns 50 dele. Olha lá, olha lá, olha lá, rapaziada. Olha lá, ó. Vixe, jogou no dinheiro no chão, olha lá, ó. Vixe, olha o comércio aí, ó. Olha que bonitinha. Comércio irregular aqui, ó. Ah, não. Falou, falou. Falou, gente. Brigadão. Tamo junto aí. Bom rolê pra vocês. Vixe, os dois vai dirigindo, hein, agora. Deu briga. Vixe Maria. Os dois vai dirigindo. E olha que vocês estão numa caminhonete, hein. Falou, mano. Mais uma vez eu agradeço aí. Tamo junto. Obrigado. Vem fazer os olhos aí pra cá de mobilete. Nós vai pra lá, pô. Falou, rapaziada. Olha a alegria do garoto, olha lá, ó. Falou, gente. Valeu. Brigadão. Mais uma, rapaziada. Mais uma mobilete que vai partir meu coração, trazendo dinheiro. Falou, galerinha. Valeu. É nóis. Tamo junto. Isso aí. Só bora. É isso aí. Vocês já saíram do visual do russo aí, rapaziada. Ficou top, hein. Um detalhe. Um spoilerzinho ali, ó. Vamos ver. Tá assim, ó. Nossa. Um no zero do russo, rapaziada. Olha aí, mano. Tipo rei, um no zero do russo. Os dois carrão maravilhoso da rua aqui, ó. Tipo rei, um no zero do russo. Muito jeito. Olha, rapaziadinha. Olha pra vocês. Aquelas roditas ali. A roda do Jeff me pertence agora. Então, o que que acontece? A gente vai pegar aquele joguinho ali, jogar lá. Ou seja, algo que vocês nunca viram antes. Eu e o russo fazendo troca-troca. De rodas, de carros. Aí, vocês estão entendendo agora o que a gente tá falando? Dá pra ver que tem uma diferencinha aí, né? Aí, ó. Falta. Falta pouco, hein. Falta. Uma entrada de ar no teto. É isso aí, né, russo. Não adianta, mas não vai ficar na chuva. É isso aí. Será que eu já tenho? Não sei, hein. Veja no próximo episódio. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve. Tamo junto, rapaziada. E é nóis. Vamos que vamos, ó. Tamo junto. Valeu. Fiquem com Deus.